Oh coisa boa! Olha o Dudu Salgueiro, gostei muito da sua estreia, viu? Da sua Havan Premiere. Você tá intimado pela nossa produção, pelo Queno Carjo, vai lá no centro, nas Casas Vidal. Mostra as Casas Vidal aí, ó. Sabe pra quê? Porque hoje você dá um copo de presente pra uma pessoa. Por exemplo, Sacramento Aniversário é hoje. Feliz Aniversário Sacra, tá? Aí lá tem a maquininha que faz a caracterização daquilo que você quer, nas Casas Vidal. Não é não, Henrique? Não é não? Aguarde isso daí. E você também vai lá na Espuma Flex, mostra a Espuma Flex aí, ó. Pra saber como se fabrica um colchão. Meu amigo Alessandro, meu amigo Jura Filho, esse link aqui. Meu amigo Araújo, ó. O nosso segue eu. Vai lá na Maiobinha pra mostrar como é que se fabrica um colchão da Espuma Flex, tá viu? Pode aguardar que vai dar legal, Pacas. Olha, eu quero lembrar que a Asso Maranhão, ela está construindo pra você que trabalha com ferro, alumínio e inox. Vá na Asso Maranhão que com certeza eles vão te ajudar. Só na Asso Maranhão você encontra o melhor em chapas, perfis, treliças, sapatas, tudo pronto para a sua obra. E ainda toda uma linha de alumínio, inox, tubos e fogo de PVC. Eles possuem a maior variedade de produtos do mercado com artigos certificados que garantem qualidade e segurança para a sua obra. Produz com a qualidade que você já conhece, com a entrega em todo o Maranhão. Só a maior empresa do mercado pode também oferecer os melhores preços e a melhor forma de pagamento. A Asso Maranhão ficou ainda melhor. Além da loca na Avenida Guaxaxaca, o Baló vai logo na Furquinha e outra novinha no Maiobão. Não é verdade? Pois não é de hoje que a Asso Maranhão faz a diferença. Mais informações no 3216 1400. Eu quero parabenizar o Barbosa, empresário de renome, empresário que merece todo o nosso carinho, viu? Veja bem, quem que tá no zap aí? Quem que tá no zap? Ah, cadê o zap? 99971249. Ó, tem alguns chegando aí, mas vai dar tempo para todo mundo. Vamos ver, vamos ver. Tem um monte aí. Mas calma aí. 9971249, tá? Porque agora eu vou chamar o que que você quer pra chamar? O que que você quer pra chamar? O que é? Hein? É, mas antes de chamar, eu quero mandar um abraço. Mostra a pousada Buriti, lá na nossa querida cidade de Barreirinhas, tá ligada no Zé Serino, não é não? Ó, Hotel Pousada Buriti. Esse Hotel Pousada Buriti, todas as vezes que nós vamos à vaquejada, vamos ao carnaval, nós estamos lá recebidos pelo Carlos, não é não? O Carlos que é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada, sobrinho do meu amigo, a Milca Rocha, não é não? E a pousada Buriti faz parte da vida da gente, a pousada Buriti. Faz parte da vida da gente a pousada Buriti, não é não? E a pousada Buriti, sem dúvida nenhuma, merece de turistas nacionais, internacionais, esse é um link legal, o carinho que na verdade nós queremos que assim seja, né? E você vê aí, na próxima sexta-feira, você vai ver aí na próxima sexta-feira, né? Nós estamos sendo convidados, como as pessoas que têm pelo Dr. Amilca, um carinho todo especial, né? Para que as pessoas estejam presentes lá na nossa querida cidade de Barreirinha, não é não? Está aí a 17 de junho aí, né? Vamos ver se a gente dá uma esticadinha por lá, para ver as coisas boas que acontecem com esse cidadão aí, ó. Mostra a cara dele aí, cara. Mostra aí, ó. Esse cidadão que na verdade é um juiz do trabalho aposentado, mas uma pessoa muito querida e muito amada em todo o Maranhão, pela honestidade de propósito e pela maneira gostosa de saber viver. Parabéns a todos vocês aí do Hotel Pousada Buriti, café da manhã, ó, espetacular, não é não? Vamos transacionar, joga no ar, vamos lá. As medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio. Vamos ver como é que elas estão? Joga no ar, vamos lá. É com elas que 15 mil atletas que vão disputar as Olimpíadas do Rio estão sonhando, as medalhas. O modelo criado especialmente para os Jogos que começam no dia 5 de agosto foi apresentado na noite desta terça-feira no Parque Olímpico, junto com os uniformes dos condutores de medalhas e os pódios onde todos os esportistas envolvidos desejam subir. Depois de se reunir com o presidente em exercício Michel Temer, o presidente do Comitê Olímpico Internacional Thomas Bach se mostrou otimista sobre o sucesso do evento. Temos muita confiança na preparação desses Jogos Olímpicos. Os últimos dias e semanas são sempre os mais desafiadores, mas vemos como todos estão se unindo e como todos estão comprometidos aqui no Brasil para fazer dessas Olimpíadas um sucesso. Vemos que este grande projeto está unindo os brasileiros neste momento. Bach também falou sobre o velódromo, a instalação olímpica mais atrasada, afirmando que ficará pronta a tempo. Os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul serão disputados entre os dias 5 e 21 de agosto e a decisão definitiva sobre o possível impeachment da presidência afastada, Dilma Rousseff, poderá ocorrer durante o evento. Thomas Bach não quis comentar a situação. Olha, a nossa picanha de ouro, há 20 anos, não Fabiano Bessol, há 20 anos que a picanha de ouro tem uma história linda. Começou na Coama. Quem está estabelecido há 20 anos, meu irmão? Agora a picanha de ouro não tem só picanha, não. A picanha de ouro tem tudo quanto é tipo de comida. Olha essa daí, ó. Filé de peixe, a moda do chefe. Está vendo aí, ó. Para 5 pessoas. Cara, quanto é o preço aí, cara? Não, eu não acredito. 50 reais para 5 pessoas, cara. Da picanha de ouro da litorânea. Fabiano, Fabiano doidou. Fabiano doidou para que as pessoas sejam felizes, né? Mas eu quero mostrar o VT da picanha de ouro, eu quero mostrar. O VT da picanha de ouro, que a picanha de ouro é nossa parceira e está bombando na litorânea. Ó, não é só carne, não é só aquela picanha linda que tem lá, não. O cara que dá 30 reais de desconto, eu vou descontar. Está com uma bola tona. Confira aí, vamos lá. Restaurante Picanha de ouro. Aproveite as promoções. Filé de frango na chapa ou na brasa para até 3 pessoas por apenas R$ 29,90. Churrasco misto, picanha suína, filé minhó para mediana ou filé de peixe na chapa para até 3 pessoas por apenas R$ 39,90. Carne de sol especial com queijo coalho para até 5 pessoas, R$ 99,90. Restaurante Picanha de ouro. O sabor inconfundível da ilha. Avenida Litorânea. Ligue 99604-4208. Olha o cenário do Zé Cirilo, mostrando a beleza do nosso Boba Boi. Daqui a pouco você vai ver uma índia linda, bonita aí para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, não é não? Que legal. Olha o zap aí de São José do Ribamar. Quem é esse daí? Aurélio ligado na difusora, né? A terra bonita e maravilhosa, São José do Ribamar. A terra maravilhosa, bonita, abençoada por São José. Falando em São José de Ribamar, eu quero mandar um abraço para o doutor Luiz Fernando Moura da Silva, não é não? Esse cara, meu amigo, já passou de 90, não é não? Grande doutor Luiz Fernando. Como é que é? A galera lhe espera, viu? Olha a galera do Ipaz aí, ó. Agora soltaram. É a Eliane do Maranhão novo, né? Que legal, cara. Que legal, que legal. Vamos transacionar? Vamos transacionar. Vamos chamar mais um? Então, bora, vamos lá. É? Cães de conforto? Rapaz, olha aí que conforto legal. Joga no ar, vamos lá. Eles são conhecidos há muito tempo como os melhores amigos do homem. E um amigo não falta na hora da dor. Os chamados cães de conforto estão sendo levados para Orlando, na Flórida, para ajudar no trauma emocional de feridos ou de pessoas que perderam alguém no massacre da boate Gay Pulse, que deixou 49 vítimas. Os animais costumam trabalhar junto às comunidades que recebem apoio da Igreja Luterana, principalmente em áreas de desastres. Mas, muitas vezes, os cães apenas ficam por perto das pessoas para fazê-las sorrir. Mais tarde esta semana, eles vão para os hospitais. Muitos são treinados para subir na cama dos pacientes e deitar do lado, para levar alegria a quem precisa. As pessoas abraçam os cães e choram. É muito bonito. A ajuda dos animais já tinha sido usada na tragédia da escola primária Sand Hook, que deixou 26 vítimas, a maioria criança. O exemplo dos cães é a prova de que o carinho e amor não tem nada a ver com idade, religião, orientação sexual, raça ou até espécie.